Atenção, atenção, moradores e comerciantes do Cristo Rei, bairro aqui de Curitiba, estão assustados com a onda de violência na região. Todo dia tem furto, assalto e ó, o pessoal tá apavorado. Quer ver? Porque infelizmente eu acordo todos os dias pensando, será que tenho minhas coisas ainda? O desabafo é de um empresário do bairro Cristo Rei. O espaço onde fica o restaurante dele foi furtado duas madrugadas seguidas nessa semana. A suspeita é que a pessoa tenha entrado por essa fresta. Ela levantou esse plástico e aí teve acesso a esse pátio onde ficam três empresas. O foco era o todo dessa segunda empresa aqui, que inclusive está fechada. Ela fechou as portas em parte por conta da crise gerada pela pandemia, mas também por conta dos assaltos recorrentes no local. Na primeira noite o invasor levou uma estrutura de alumínio que sustentava parte do todo. E aí na segunda noite terminou de levar todo o material que tem valor pra venda. O restante foi parar ali, ó, sem nenhum valor e nenhuma utilidade. Esse morador foi testemunha. Ele até tem medo de mostrar o rosto. Eu estava dormindo, quando ouvi um barulho de metal batendo, parecia uma porta de aço sendo batida, né? Eu fui até a janela do quarto, quando eu cheguei na janela eu vi que tinha uma pessoa num comércio aqui do lado, aqui do apartamento, aqui no prédio, e ele estava em cima do telhado arrancando umas barras de metal, assim. E aí eu dei um berro daqui do general do apartamento e ele se assustou, pegou o metal e saiu correndo. Mas esse não foi o único caso no bairro, não. Furtos e até assaltos à mão armada têm sido frequentes por aqui. Moradores e empresários só falam nisso. A minha vizinha, que tem uma lavanderia, nos conta sobre assaltos à mão armada, de vez em quando, que ocorrem aqui de manhã. Sei de assaltos aqui na padaria, que fica logo na esquina. A comunidade está um pouco apreensiva. Para o Nelson, que mora há anos nessa região, o que falta é policiamento. Teria que ter uma ronda mais apropriada. Não tem, você quando vê a coisa acontecer, você olha para o lado e não tem policial. Vou falar uma coisa para você. Ontem a gente mostrou aqui no Balanço Geral, onde nós mostramos aqui a situação do Mercês. O pessoal do Mercês apavorado. Roubo de bicicletas, condomínio. Ladrões invadindo o condomínio, levando bicicletas. O pessoal apavorado. Muitas, muitas imagens, inclusive, de flagrantes, né? Que foram mostradas ontem aqui do bairro Mercês. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Esse aqui é do Mercês, né? É, esse aqui é do Mercês, ó. Até recuperamos essa imagem. Porque aí é o seguinte, ó. Dá aquela disfarçada, acaba no fim entrando, conseguindo abrir o portão, passa e leva as bicicletas. Agora o pessoal do Cristo Rei está apavorado. Ô gente, o que está acontecendo? A gente sabe que há um déficit de policiais. Nós sabemos disso, né? Nós deveríamos ter muito mais policiais trabalhando, atuando hoje no estado do Paraná. E a gente não tem. Né? Ou seja, aí nós temos a pandemia também para ajudar. Mas a gente tem que cobrar, porque é papel da polícia militar fazer o policiamento preventivo. Uma empresa, quando ela tem alguma dificuldade com os funcionários, ela tenta adequar de uma outra maneira. E tem que se buscar planejamento para atender a demanda. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Aqui em Curitiba está complicado, viu? Vários bairros reclamando. E aí a gente procura a polícia. Ontem eu dei a nota da polícia e eu vou dar hoje de novo. Agora, se você prestou atenção ontem, prestar atenção agora, você vai ver que é a mesma nota. Só vai mudar o bairro. Quer ver? Ó. Em nota, a polícia militar informou que o policiamento é feito no bairro Cristo Rei com as equipes de rádio patrulha, com apoio das rondas ostensivas Tático Móvel, Rotam e de outras unidades da PM. Estou lendo a nota. O atendimento das ocorrências tem sido constante, tanto pelo 190, quanto pelo aplicativo 190 da Polícia Militar. Aplicativo PMPR. Tem um aplicativo que você pode baixar. Você vai lá na loja do seu celular, você pode baixar o aplicativo da Polícia Militar do Paraná. Procura lá que você baixa gratuitamente. Isso pode te ajudar também num momento de dificuldade. Doutora Márcia, que momento é esse, doutora Márcia? Que momento é esse, hein? Que momento! É, Jaclyn, está bastante difícil, né? A gente vê essas situações de furto acontecendo, um período noturno. É importante que as pessoas que visualizem isso entrem em contato com a polícia imediatamente, porque assim se pode efetivamente cobrar por que ela não apareceu, né? A gente não tem essa informação se essa notícia foi dada de forma imediata. Mas entendemos também que quando a polícia se manifesta, ela teria que ser mais específica sobre o que efetivamente está acontecendo, porque senão deixa aquele vácuo, né? Deixa aquele espaço sem resposta, né, Jaclyn? Pois é. Detalhe é o seguinte, aconteceu alguma coisa, faça o seu boletim de ocorrência. Isso é importante, inclusive, para a polícia também fazer o mapeamento das ocorrências e trabalhar o seu planejamento aí. Tchau. Tchau. Tchau.